Queridos e palavras, não pode explicar Ele leva o Pai às minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos Em meio às tripulações O Senhor atende o meu coração Ó Jesus, a Ti confesso Que não dá pra viver Nem sentir a dor, até sem matar O meu ser Só é eterno Que não é o Pai dos meus joelhos Que não é o Pai dos meus joelhos Meu Deus, ó Senhor Ainda quem? Ainda quem? Pra te servir Que não é o Pai dos meus joelhos 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 Não, 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 não. Sim, ele é muito o que é. Ele, que a preceza dele está Neste lugar Como se não ele Está Neste É Jesus que passeia neste lugar É Jesus que trabalha neste lugar Ele que veio pra te levar Ele que veio pra te alimentar A vida se glorifica A vida só pra toda a pele da entrega Enfim, toda oportunidade Todo lugar Tudo que a gente faz É reconhecimento que Ele é É reconhecimento que Ele faz Tá quebrado, adore Tá doendo, adore Tá machucado Adore, 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 adore Adore Aleluia ao rei Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória Fica tranquilo Deus está profidenciando A cada noite que você passou O Deus repito e não será assim Constituliu Não se limite apenas a ontem O sofrimento Deus sabe exatamente O que está fazendo Por mais que hoje você não O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um segredo de esperança É pra mim, é pra você O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um segredo de esperança Quando esse dia O segredo é descansar Tem um segredo de esperança Tem um segredo de esperança Não temos mares Ou mais e cantos O que pra mim é impossível Pra Deus é só a questão de ser O mar é grande Eu sou a perfeita Mas Deus não vai te abandonar Isso é história pra tudo É esperança É esperança É esperança Isso é Jesus antigo Está te bondando, passe Está te bondando, passe Está sozinha mas também está Tá ativando mas também Toda promessa tem o tempo de espera Mas Deus é bem, Deus é bem E cada um, não se deixa de ver Se faz aos, aliás, não te ver Espera, espera a alma Pega a alma, não não pega a alma Se tem tua ilusão E tem que ver que tu não consegue criar Fiquei tranquilo E carga a alma, não tem que ver E caindo tudo, não tem que ver E piu, 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 piu? Eu sinto exatamente tudo Eu só preciso que a gente esteja na posição, eu só preciso da gente, tipo, firme, firmado, confiando no que ele fala, acreditando no que ele diz, apenas se posiciona e viu. Apenas escuta a voz frio, conforme eu ando na igreja, só manda um voto, ficava alfimentando, porque ele diz assim, ó, tô trabalhando, já tô operando, já tô jogando maralho, me dá para o Senhor, já tô tentando, jogando inimigo com terra. Tem que confiar, tem que descansar, eu tô chorando, tem um serviço esperando, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Glória, 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 glória. Fica à vontade, ó. Fica à vontade, ó. Fica à vontade, ó. A vida do amor é o pai, a vida do amor é o pai, a vida do amor é o pai, a vida do coração. Jesus, 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 Cristo de Deus, Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Cristo de Deus. Ele é o bom de tudo Ele é o peramidade Eu vou agradecer essa oportunidade Mas é pedir pra igreja Ficar ligada pra ser renovada Ficar ligada e chegando melhor Ficar ligada porque eu posso ser melhor Ficar ligada porque eu posso ser melhor E uma raiva dele é pra ser velho E uma raiva dele é pra ser velho E a presença dele é cérebro Pode Na presença de Papai Pode É liberado glorificar É liberado se é empregar Glória ao Senhor Jesus Jesus Apenas continua aí Continua adorando E adorando ao Deus Que tudo faz e tudo pode O segredo é confiar O segredo é confiar Fica tranquila aí Tá tudo de pé na tua vida Glória Vai acontecer Vai, 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 vai Vai, vai, vai Eu não sei se é que é já Fica de pé só um pouquinho Então eu lembro que eu sei se é bom Fecha o teu olho aí Eu não sei se é bom Eu não sei se é bom Eu não sei se é bom Sabe quem eu sou Sabe quem eu sou Sabe quem eu sou E mesmo assim Se volta Contigo 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 Eu não sei se é bom E mesmo assim Se volta Contigo Se volta Se volta E o swing Se volta Se volta E o final E aí É o final É o final É o final Amém. 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 Amém.